Música Muito bem, agora sim está no ar o seu programa Mãe na TVS e hoje estamos prontos para nós continuarmos aqui com as nossas edições e hoje em especial vamos falar um pouco do Móvel que de facto é uma instituição ligada ao empreendedorismo social e os convidados são estes, Rodrigo Lorga, espero ter pronunciado bem, está ali e temos o outro Rodrigo, só que é Machado É isso mesmo Muito bem, dois Rodrigos, um é Lorga e outro é Machado Portanto, ambos os Rodrigos vão falar connosco à volta daquilo que é o Móvel e às atividades do Móvel, em especial esta faceta que é o empreendedorismo social que é a principal virtude Bom dia, obrigado por estarem cá connosco porque vamos falar um pouco disto Móvel, sobretudo, é uma instituição, onde é que ela está, como é que é qual é a sua principal meta e com que objetivo foi criado Quem começava? Sim, então se calhar comece eu Exatamente, o Móvel está em São Tomé há 12 anos somos uma organização portuguesa estamos também nos Açores e em Timor as nossas operações aqui na globalidade dos terrenos focam-se em formar e capacitar empreendedores portanto, empoderar as pessoas para conseguirem criar os seus negócios e serem independentes no que toca à sua gestão financeira e as nossas formações têm vindo a evoluir ao longo dos tempos também especificamente aqui em São Tomé mediante as necessidades que vão sendo alteradas ao longo dos anos e portanto temos uma formação que serve principalmente para despertar as pessoas para a possibilidade do empreendedorismo e para a criação de novas ideias de negócio depois a nossa segunda formação que passa a entregarmos nestas ideias de negócio e estruturarmos num plano a médio e longo prazo de negócio já com mais conceitos técnicos de gestão financeira, de marketing, de estratégia, etc. e depois, quando estes planos de negócios estão criados, fazemos o acompanhamento dos empreendedores para ter a certeza que aquilo que nós idealizamos no papel na realidade às vezes não acontece como nós bem sabemos de uma forma assim tão concreta e portanto nós estamos sempre a apoiar os nossos empreendedores para que à medida que os obstáculos vão aparecendo conseguimos superar as dificuldades e fazer com que o negócio realmente tenha sucesso. Correto. Tem trabalhado com o empreendedorismo social, tem formado nesta área, é uma formação. Portanto, para vocês, o que é empreender? O que é empreendedorismo? Eu acho que podemos falar sobre o que é que é um empreendedor Um empreendedor é alguém que é chefe de si próprio alguém que tem uma ideia de negócio muitas vezes inovadora e o seu negócio acaba por trazer algo novo ao Iphone ou seja, oferecer um produto que não existe oferecer um serviço que não existe e nós trabalhamos com empreendedores de todas as áreas seja turismo, restauração, mercearias, costureiros, tudo o que seja e nós costumamos dizer que uma ótima costureira, um ótimo cozinheiro nem sempre é um bom gestor então o que nós tentamos fazer é capacitar essa pessoa para poder gerir o seu negócio por si mesma e uma colega falou das três fases a terceira fase é uma espécie de consultoria em que nós acompanhamos o negócio no dia a dia assim como os problemas que vão surgindo como o Rodrigo disse mas a ideia é sempre que ao fim de algum tempo esse empreendedor já não precise de nós e que possa realmente tomar conta do seu negócio sem precisar do móvel Muito bem Qual é o maior desafio do empreendedor? Muito bem Aqui em São Tomé eu diria que são concretamente dois um é a falta de conhecimento técnico e se calhar de acreditar que as pessoas são capazes e depois dois é perceber com a infraestrutura que o país oferece e com as oportunidades que as pessoas têm para empreender em diversos setores como é que podemos ter a partir dessas oportunidades relativamente à primeira dificuldade é algo que nós trabalhamos muito através da capacitação e portanto dar as ferramentas necessárias às pessoas para elas realmente conseguirem acreditar nas suas capacidades e perceber que basta acreditarem que conseguem fazer para começarem o seu negócio e depois com o nosso acompanhamento ou sem o nosso acompanhamento as pessoas vão-se conseguindo superar e ultrapassar as dificuldades que vão aparecendo e depois no segundo trabalhamos principalmente em duas vertentes com os empreendedores com o levantamento de necessidades relativamente à nossa experiência e também noutros terrenos que oportunidades é que existem e é que poderão existir especificamente em São Tomé que permitam a que os empreendedores tenham um crescimento mais acelerado e mais forte e dois face às oportunidades que já existem qual é que é para os empreendedores a melhor maneira de tirar partido dessas oportunidades e de conseguirem o sucesso no seu negócio aproveitando todos os benefícios que lhes podem ser dados pelo país como é que se torna um empreendedor de sucesso? Então, eu diria que há algumas características que ou já nascem com a pessoa ou a pessoa já as tem antes de ser empreendedor nomeadamente uma certa motivação que é precisa uma certa garra para lutar contra os desafios até ao fim mas acho que por exemplo, cá em São Tomé sinto que muitas vezes as pessoas se contentam com pouco eu acho que há muito potencial em São Tomé eu acho que se enfrentam muitas dificuldades mas que dessas dificuldades também nasce o que nós chamamos de espírito empreendedor e que muitas vezes não é posto em prática ou seja, que as pessoas reúnem as qualidades para ser um empreendedor mas não o querem ser ou não sabem o que é ou não têm a coragem do ser e acho que há muitos empreendedores que não chegam a ser empreendedores portanto, paixão pelo que faz por exemplo, várias características entre outras como criatividade foco exatamente, tem que ter foco em algum resultado portanto, dentre estas características conseguem sinta mais algumas de um empreendedor ou melhor, mais características de um empreendedor de sucesso Sim, eu diria se calhar mais duas que também poderão ser importantes uma é ser inovador não olhar para o negócio do outro que está a correr bem e querer apenas copiar mas perceber como é que eu posso fazer diferente e muitas vezes melhor e é assim que depois vamos evoluindo certos tipos de negócio e para isso também é muito importante a segunda característica que eu iria mencionar que é a curiosidade quando eu olho para uma coisa e tento perceber como é que ela funciona e como é que pode ser melhorada se eu for curioso ao ponto de começar a fazer estas questões e depois tiver, como o Rodrigo disse muito bem a motivação para ultrapassar as dificuldades que isto pode trazer reúne todas as condições para ser um empreendedor de sucesso Muito bem portanto, como é que se pode definir metas sobretudo para... metas e objetivos, não é? para o seu próprio negócio Eu acho que as metas se vão estabelecendo ao longo do caminho eu não acho que quem queira ser empreendedor hoje e ainda não começou já possa saber o que é que quer atingir daqui a dois anos eu acho que o que é importante é ir estabelecendo metas sabendo onde se quer chegar não se contentando com onde se chegou até agora e querendo sempre um bocadinho mais Correto E já agora, quais são os maiores desafios enfrentados por um empreendedor sobretudo português? Muito bem Eu diria que os desafios passam um bocadinho por em primeiro lugar numa ótica de financiamento quando o negócio está muito no seu início tem poucas provas dadas de que vai resultar e portanto é preciso que as pessoas acreditem e quando vamos a instituições de maior dimensão como os bancos torna-se um bocadinho mais difícil conseguir esse tipo de financiamento No entanto, a maneira como nós tentamos ultrapassar essas dificuldades com os nossos empreendedores é com fundos de apoio comunitários que existem vários presentes aqui em São Tomé para os quais tentamos adquirir dependendo do negócio algumas máquinas, alguns produtos alguns materiais necessários para os empreendedores ou começarem a produzir ou aumentarem a sua produção para que depois os seus negócios também possam escalar dessa maneira Já agora, qual é a melhor idade para se tornar um empreendedor? Eu diria que qualquer uma Eu acho que muitas vezes as pessoas olham para a figura de um empreendedor e vêm como algo distante Um sucesso que se calhar eu que nasci com menos vantagens à partida na vida não posso atingir E eu acho que o empreendedor é precisamente alguém que sai dessa situação inicial de maiores dificuldades E eu acho que se calhar alguém que já está perto da reforma que vai ser avó tem maiores preocupações nesse momento mas tanto alguém com 20 anos como com 50 mulher ou homem é capaz de ser empreendedor se se dedicar a isso Se se dedicar Exatamente Como medir o sucesso já agora de um empreendedor? Muito bem Eu acho que voltamos um bocadinho à curiosidade e ao espírito de inovação É claro que o objetivo final pode ser sempre sermos o nosso próprio patrão termos a nossa família com alimentação assegurada e com o rendimento que nós conseguimos relativamente controlar mas o sucesso vai mudando de forma ao longo dos anos Isto quer dizer que no início o sucesso se eu estou só a começar pode querer dizer fazer a minha primeira venda a partir daí pode querer dizer pode passar de ter a minha primeira venda para tenho o meu espaço e consigo controlar a experiência que as pessoas têm ao comprar os meus produtos para depois consigo influenciar mais pessoas consigo dar trabalho a uma comunidade ou a certas pessoas específicas e portanto o sucesso vai evoluindo e vai se alterando e modificando dependendo também das condições em que o negócio está a alterar O que é que é melhor? Empreender sozinho ou ter um sócio? Acho que vai depender da situação O que eu acho que é preciso o empreendedor ser capaz é de confiar em quem trabalha consigo porque o empreendedor não pode estar em todo o lado e se o empreendedor começa o negócio hoje e faz a primeira venda e está a pensar em abrir o seu espaço se calhar numa fase inicial consegue fazer as coisas sozinho mas e o que é que acontece quando tiver dois, três espaços? O que é que acontece quando tiver de repor os produtos ao mesmo tempo que os vende no seu próprio espaço? e eu acho que isso passa por confiar em quem trabalha consigo seja nos trabalhadores que tem seja num sócio e eu acho que muitas vezes dois cérebros trabalham melhor juntos do que um sozinho Já agora existe alguma faculdade do empreendedorismo? Que nós tenhamos conhecimento? Não Há sim uma cadeira de empreendedorismo já no plano curricular escolar obrigatório aqui em São Tomé o que é bastante positivo e depois diria que é claro que não sou um bocadinho biased mas a melhor forma de aprender empreendedorismo é com o MOV nós tentamos sempre que as nossas formações sejam mais diretas e o mais simples possíveis e focadas naquilo que realmente interessa e temos já alguns casos de sucesso que fomos conseguindo motivar e proporcionar ao longo dos anos Será que os espaços co-working são os mesmos são mesmo uma boa opção para sobretudo o empreendedorismo? Ou seja de vários empreendedores de sítios diferentes se juntarem eu penso que sim nós temos até estado presentes em algumas atividades promovidas pela Reina que também tem um ótimo trabalho com o empreendedorismo aqui em São Tomé porque às vezes algo que se perde no processo de produção do empreendedor e que ele não usa e que tanto quanto ele sabe é lixo para outro empreendedor ter esse esse fator de produção pode ser essencial ao seu processo então esta entreajuda entre várias pessoas que acabam por estar na mesma situação e numa situação que tem os seus desafios apesar de também ter as suas realias penso que essa entreajuda essa partilha de experiências às vezes um empreendedor mais velho dar conselhos a um empreendedor mais novo é essencial mas vamos voltar um bocadinho só lá atrás quais são os três melhores pilares quais são os três pilares mais fortes para do empreendedorismo social muito bem do empreendedorismo social especificamente eu diria que um deles poderá ser e focando aqui também na última pergunta a partilha de experiências porque é bastante importante mitigarmos os erros e se eu perceber que houve um colega meu que já foi para aquele caminho e não correu bem eu posso tentar adaptar esse caminho e fazer algumas alterações para que quando eu passar por lá vá correr bem depois ter também sempre uma sensibilidade para as pessoas com quem estamos a trabalhar isto é principalmente importante para nós voluntários do MOVE porque o empreendedorismo social para nós tem um desafio grande que é pormos nos pés das pessoas que vivem uma realidade que para nós é nova é bastante intensa da maneira como a vivemos como chegamos aqui especificamente a São Tomé e muitas vezes traz muitos desafios na maneira como nós olhamos para os problemas e na maneira de os resolver e as pessoas de São Tomé que nós estamos a acompanhar olham para esses problemas posso também dizer que a maneira normalmente que as pessoas de São Tomé querem resolver os problemas é a mais acertada dada a realidade e portanto é preciso um grande trabalho da nossa parte como formadores e acompanhadores para perceber e ter a humildade de perceber que o nosso conhecimento que nós estamos a tentar passar tem que ser adaptado à realidade a que está a ser aplicado para ter o sucesso que nós no final todos desejamos afinal há quanto tempo já são voluntários do MOVE então nós temos experiências diferentes no que toca a isso eu sou voluntário desde que cheguei a São Tomé ou seja desde dia 16 de janeiro o Rodrigo tem uma história diferente porque antes de vir para o terreno ele já fazia parte da estrutura do MOVE eu já acompanhava um bocadinho o trabalho do MOVE e dava apoio de Portugal aos três terrenos portanto aos Açores a São Tomé e a Timor e depois estive cerca de um ano um ano e meio na estrutura do MOVE e decidi que faria todo o sentido também um bocadinho na consequência daquilo que eu acabei de dizer eu senti que a minha ajuda seria melhor se eu conhecesse a realidade das pessoas que nós estamos a ajudar e conseguisse viver e ver de mais perto as dificuldades que enfrentam diariamente e portanto também decidi vir no início deste ano portanto cheguei no final de janeiro e estou cá há dois meses E a experiência tem sido boa? Muito boa muito boa é um país incrível eu já estou cá há três meses nós ficamos seis meses a dizer também que ou seja nós acompanhamos os negócios durante três anos e se os voluntários mudam a cada seis meses há que haver uma adaptação há que haver uma passagem de pastas para que quem chega possa continuar o trabalho de quem cá esteve sem haver uma interrupção e daí também essa necessidade de adaptação que o Rodrigo falou ao terreno de São Tomé especificamente e é um bocadinho isto correto? já agora quais são as vantagens de ser um empreendedor social? eu diria que foca-se muito na questão da motivação que nós falámos há pouco isto porque se a minha motivação for apenas ter sucesso financeiro e monetário isso a um certo ponto vai-se desvirtuar e pode até fazer com que eu desvio o meu caminho para situações que podem ser não intencionadas e até perigosas se eu tiver um motivo social no meu negócio e tiver como objetivo último melhorar alguma causa que ajude outras pessoas ou uma parte da natureza vai fazer com que o meu objetivo seja sempre muito claro e portanto vai fazer com que eu não ande tanto aos S e ande mais em linha reta e consiga chegar ao meu objetivo de uma forma mais direta e melhor falámos dos três pilares agora há mais alguns outros pilares como por exemplo quatro pilares do empreendedorismo social por exemplo gostava que fizessem aqui algum comentário em relação com a colaboração a colaboração com a comunidade local temos também a solução de questões em larga escala como por exemplo também valores acima do lucro e impactos a longo prazo podem comentar pelo menos estes dois últimos os últimos parágrafos valores acima do lucro e o impacto a longo prazo claro então eu acho que como o Rodrigo estava a dizer quando nós trabalhamos para algo que é maior do que nós acabamos por superar até as nossas próprias expectativas quanto ao que conseguiríamos fazer sobre isso da mesma maneira que quando nós chegamos os empreendedores olham para nós com os olhos em que nós sabemos que temos uma responsabilidade a ser cumprida o simples trabalhador empregado por um empreendedor também lhe traz essa responsabilidade ou seja ele sente na pele que o pão na mesa de outra pessoa depende dele e às vezes quando a motivação não é para nós é para outros acabamos por ter um maior sentido de responsabilidade e se pusermos isto a maior escala se falarmos por exemplo de sustentabilidade ambiental os empreendedores que nós temos que trabalham e muitos dos que temos trabalham com sustentabilidade ambiental temos por exemplo o exemplo do Enos que todo o seu negócio é virado para uma solução que até fora de São Tomé é uma ótima solução ele trabalha com fibra de bananeira e ou seja o que eu queria dizer é que se há esse sentimento quando temos alguém que trabalha para nós de responsabilização eu acho que estarmos a cuidar do nosso planeta a saber que estamos a fazer as coisas certas saber que estamos a fazer lucro sim mas não é apenas esse o nosso objetivo traz também uma alegria uma motivação diferente às pessoas Correto vamos voltar já à conversa até porque temos muitas coisas ainda em relação para podermos falar mas antes vamos a pelo menos algumas músicas já voltamos para continuar a ver aqui a nossa conversa Ficou assim para trás o B. Lima com o B. Inglês este músico de São Tomé e Príncipe que por cá há pouco tempo estava e pronto vamos continuar aqui com a nossa conversa voltando aqui a questão nós temos a questão do empreendedorismo social lá em cima da mesa em especial uma das atividades saliais ou a principal atividade do móvel encontrar um equilíbrio entre o espaço e o espaço o espaço melhor encontrar um equilíbrio entre o aspecto assim que está mais certo social e o financeiro seria o mesmo que dizer que é o um dos maiores problemas encontrados por um empreendedor social sim eu diria que é definitivamente um desafio sendo que em São Tomé especificamente também temos o desafio social na parte financeira isto porque muitas vezes o sucesso financeiro de um empreendedor é a fonte de rendimento de alimentação e etc para a sua família e pode ser depois também para a sua comunidade se o negócio for escalado de maneira correta e portanto temos sempre esta dualidade e esta vertente social que quer queiramos quer não está presente nos negócios desvantagens de um empreendedor ou do empreendedorismo social muito bem então eu diria que a preocupação com o social tem de vir de uma base já estabelecida financeiramente ou seja por muito bem social que um negócio trouxesse se esse negócio não trouxer lucro esse negócio não vai perdurar no tempo vai durar meses semanas dias e depois vai desaparecer então eu diria que esta responsabilidade ou às vezes poderia-se fazer mais lucro se não fosse este aspecto social mas também há que olhar para o valor que esse lucro tem e o valor social que está a ser trazido pelo negócio e acho que a ideia é mesmo manter esse equilíbrio que não é fácil mas é atingível mas agora qual é o público-alvo do empreendedorismo social o principal público-alvo são pessoas que tenham esta capacidade de inovação e curiosidade e que tenham também um sentido de responsabilidade e esta especificamente para a parte do social para conseguirem olhar para o seu ambiente para a natureza e as pessoas à sua volta e conseguirem perceber quais é que são os problemas de raiz que devem ser resolvidos e depois conseguirem encontrar aqui uma dualidade de quais é que são as minhas capacidades as características que eu possuo quais é que são os problemas que eu consigo identificar e que posso conseguir resolver e qual é que é a solução que eu posso trazer para o mercado que trará valor não só para mim mas também para as pessoas que eu vou impactar Para criar sobretudo um empreendimento social há necessidade de conhecer sobretudo alguns espaços quais são esses espaços que temos que conhecer antes de criarmos um empreendimento social Então eu queria aproveitar agora nós falámos sobre várias características que o empreendedor pode ter e eu sinto que não dissemos uma que acaba por ser importante ou muito importante que é um olhar atento sobre o que o rodeia alguém que percebe o contexto em que está inserido e que sendo inserido num novo contexto rapidamente o percebe ou se não for rapidamente passado algum tempo o percebe bem Dito isto eu acho que os passos para ser empreendedor dependem de caso para caso e é precisamente essa a nossa função enquanto membros do MOVE é ir indicando quais passos se devem seguir e é uma coisa que dito de maneira geral talvez não seja aplicável dito para cada caso e a cada momento e estando nós sempre disponíveis para os nossos empreendedores conseguem-se ver esse espaço correto e entretanto vamos aqui ver podem-me dizer qual é a diferença entre o empreendedorismo social e empresarial muito bem então o empresarial é principalmente focado no lucro e no sucesso da organização sendo que o social entra aqui na equação a parte que pode ter a ver com a sociedade ou com a natureza e que também é bastante importante e portanto cria aqui uma dualidade de objetivos o objetivo financeiro e lucrativo não se perde mas há depois também um objetivo maior da resolução de algum tipo de problemas que só conseguem ser resolvidos com este olhar atento e com estas soluções mais estruturais e que portanto pode trazer aqui alguma dicotomia nas decisões traz certamente alguns desafios e posso dar um muito concreto nós temos um empreendedor que tendo um negócio social e socialmente responsável principalmente quando está a tentar perceber que tem que vender um produto em formato líquido ainda que as garrafas em plástico sejam mais baratas não são socialmente responsáveis e portanto havendo esta dualidade de critérios muito provavelmente as garrafas de plástico seriam mais lucrativas mas garrafas de vidro ou de outro material mais sustentável também serão lucrativas e ajudarão o ambiente e portanto esta é a principal diferença de um negócio social é que olha sempre para a parte numérica mas também para a parte não numérica muito bem e portanto já agora o que o que vos motivou em especial em primeiro lugar o que te motivou a envergar por este caminho ok então eu diria que eu tinha interesse em trabalhar numa ONG à partida eu tive após acabar a minha licenciatura uma amiga minha que fez parte do MOV ela foi para o terreno dos Açores no caso e ao início eu não entendia assim tão bem o que o MOV fazia também não procurei saber melhor mas quando ela estava nos Açores eu fui falando com ela ela foi-me contando aquilo que o MOV fazia e cada vez que eu ouvia mais mais vontade eu tinha de saber mais e de fazer parte e comecei a perceber que tinha imenso respeito pelo trabalho que o MOV fazia que era um trabalho importante acredito que é ou seja nós costumamos sempre dizer que nós não damos o peixe nós ensinamos a pescar eu acho que esta pequena diferença é o que permite com que permite que as nossas as mudanças que nós trazemos fiquem a longo prazo e acho que por acreditar nesta missão por querer fazer parte dela acabei aqui pronto o que é que te motivou também a fazer parte deste mundo? Muito bem no meu caso não é muito diferente eu conheci o MOV se calhar num contexto diferente aqui do Rodrigo mas também me revi muito na missão do MOV que é basicamente utilizar o empreendedorismo para criar ciclos económicos mais lucrativos e portanto fazer com que as pessoas neste caso específico de São Tomé ultrapassem as suas dificuldades e isto só é possível com soluções inovadoras e que tragam valor para o mercado é isso que nós ajudamos as pessoas a fazer e é esta a solução que eu acredito que deve acontecer para que São Tomé consiga passar muitas das dificuldades que nós não temos em Portugal e também de um ponto de vista mais pessoal eu por exemplo tive acesso a uma educação que se calhar neste país seria muito mais difícil e portanto senti a responsabilidade de que se eu tenho este conhecimento também tenho a capacidade de o partilhar e portanto fazer com que as pessoas de São Tomé possam aprender um bocadinho comigo para ultrapassar as dificuldades que têm não por culpa delas por culpa do sítio onde nasceram e da mesma maneira que eu não tenho culpa do sítio onde nasci e portanto estou cá para partilhar todo o conhecimento e toda a sorte que tive até agora entendem que São Tomé e Príncipe é um desafio um enorme desafio ou um pequeno desafio eu diria pessoalmente que é um enorme desafio há também coisas melhores eu acho que isso muitas vezes não é trazido para a conversa mas o espírito do leve leve de São Tomé e de toda a alegria que o povo tem é algo que cada vez mais raro em Portugal que é a realidade que eu conheço melhor mas há claramente muitas dificuldades ao nível da infraestrutura e da educação e é exatamente isso essas as razões pelas quais o MOV está no terreno e também as razões que pelo menos a mim motivaram a vir para São Tomé um outro desafio em São Tomé por isso não passaria também por o poderio financeiro das próprias pessoas que têm vontade de empreender sim eu acho que isso acaba por ser um efeito da atuação do MOV o nosso objetivo é sempre empoderar as pessoas para que elas possam ter a sua autonomia financeira e que se calhar possam alcançar uma estabilidade que não esperavam alguma vez atingir porque o Rodrigo estava a falar dos diferentes contextos entre Portugal e São Tomé eu acho que há por exemplo muitos casos de sucesso em São Tomé que quando têm sucesso vão embora de São Tomé e acho que isso acaba por fazer com que as pessoas as crianças os jovens não tenham muitos exemplos próximos de pessoas que foram bem sucedidas e ficaram cá nós também tentamos trabalhar este espírito com os nossos empreendedores e se o empreendedorismo é social convém trazer mudanças positivas para a comunidade no seu todo e portanto eu acho que fixar exemplos de empreendedores bem sucedidos também é um passo a seguir Há quem diga que não é preciso ter dinheiro para empreender isto corresponde a verdade? Não necessariamente mas também não considero que seja o entrave que as pessoas consideram que é isto porque havendo a motivação e a curiosidade de que já falámos uma pessoa que seja curiosa e que esteja mesmo motivada para resolver um certo tipo de problemas eu acredito que vai encontrar as soluções podem não ter essas capacidades e é uma das razões pelas quais o MOV está no terreno para darmos as capacidades e a formação que a pessoa precisa para ter as ferramentas necessárias para ultrapassar o problema o dinheiro é muitas vezes um facilitador na resolução destes problemas mas também podemos dizer que o MOV ajuda os empreendedores a identificar qual é a melhor maneira de chegar a este dinheiro pode ser começar com vendas de produtos um bocadinho mais pequenos para depois ir desenvolvendo o negócio pode ser com a candidatura a fundos há uma panóplia de opções que nós ajudamos os empreendedores a explorar há uma formação estão a desenvolver uma formação estão a capacitar pessoas inscrições estão abertas as inscrições estão abertas até à próxima quinta-feira toda a formação é gratuita podem se inscrever na Reina presencialmente em Cubadora de Empreendedorismo de São Tomé podem se inscrever através do nosso mail mov arroba ong como é que é? são Tomé arroba mov ong ponto pt exatamente e podem também ligar para o nosso número 905 8004 905 8004 exatamente muito bem e até agora o número de inscritos por exemplo é satisfatório pretendem mais? pretendemos mais eu acho que mais importante do que muitos inscritos é muita gente com o espírito certo e eu acho que quanto mais inscritos nós tivermos maior é a probabilidade de encontrarmos empreendedores com o espírito certo a última vez que nós vimos os nossos inscritos tínhamos cerca de 30 o nosso objectivo era ter 60 inscritos e então pedimos a todos que estejam inscritos não é? agora qual é qual é a metodologia de inscrição ou para inscrição? exatamente portanto o que nós precisamos de saber nesta fase as inscrições das pessoas e quando respondem ao nosso formulário de inscrição as perguntas variam desde qual é que é a idade da pessoa o nome e etc essas informações mais essenciais e depois também ter uma ideia de negócio é importante ter uma ideia de negócio que ao longo das formações e com as ferramentas que nós vamos dando vai sendo alterada ao longo do tempo não precisa de ser final e depois também aquilo que já fomos falando aqui também no programa a motivação precisamos essencialmente perceber qual é que é a motivação da pessoa que se está a inscriver porque da nossa experiência um empreendedor é uma pessoa com grande motivação para a resolução de problemas e quando assim independentemente dos obstáculos que vão aparecendo ao longo do caminho as soluções também vão sendo encontradas pelos empreendedores e portanto é desse espírito que nós precisamos vamos só relaxar mais um bocado porque já vamos terminar até vamos só divertir um pouco mais as pessoas lá em casa não porque não estejam a divertir um bocado connosco a nível da nossa conversa mas como quem diz ajudá-los a passar o tempo com mais duas canções e já voltamos para poder nos fechar a nossa conversa podemos? claro que sim é só um pequeno intervalo para que as pessoas aí em casa possam relaxar com alguma musiquinha até já estamos de volta a caminharmos para o fim e só nos resta ver com os nossos convidados o que é que é preciso para um São Començo residente perceber para depois entrar no mercado empreendedor? muito bem então eu diria que é perceber quais é que são as oportunidades que estão à sua disposição e aqui integraria também as formações do MOFT que já falámos mas também alguma questão alguma solução que eles acreditem que possa ser implementada e que ainda não seja a ser implementada e quando uma pessoa motivada e curiosa se apercebe desta questão e tem as capacidades necessárias para resolver diria que tem todas as condições necessárias para poder ser um empreendedor não só um empreendedor mas um empreendedor de sucesso em São Tomé correto existe empreendedorismo tradicional mas qual é a diferença entre ele e o social? eu acho que é por exemplo nós podemos ser empreendedores e ter um negócio que só vende a grandes empresas e eu acho que nós podemos ser empreendedores e ter um negócio que vende à população e que ao vender à população lhe está a prestar um serviço que não existiria de outra forma podemos falar de certa maneira sinto que até os motoqueiros prestam esse serviço embora seja muito informal sem os motoqueiros as pessoas teriam maior dificuldade a deslocar-se ou seja esta solução que é trazida à população para um problema eu acho que é aqui que se prende essa questão acreditam que em São Tomé nós temos um empreendedorismo muito mais amador do que propriamente técnico ou profissional? diria que há aqui uma dualidade de opiniões falta alguma técnica e falta alguma formação e por isso é que nós também estamos cá há relativamente a Portugal e relativamente à Europa diria uma noção de sustentabilidade bastante superior eu acho que essa deve ser uma aposta do país e dos empreendedores em específico porque realmente as pessoas que estão habituadas a viver com pouco sabem utilizar e reutilizar tudo aquilo que utilizam e isso é bastante visível nos negócios temos vários empreendedores que no seu processo de produção criam subprodutos e outras ferramentas que para eles podem não servir mas eles conseguem perceber que podem ser úteis ou para outros negócios ou para outro tipo de atividade e portanto esta partilha torna-se mais fácil e é bastante orgânica aqui em São Tomé qual é o apelo que deixam aos que estão interessados em se inscrever eu acho que é que acreditem em si que acreditem nos seus sonhos que acreditam acreditem nas suas capacidades e naquilo que são capazes de atingir e que tentem pelo menos as inscrições estão abertas até quando? até quinta-feira dia 4 de abril será amanhã amanhã exatamente muito bem e deve-se simplesmente recorrer à Reina exatamente à Reina ou então ligar para nós como o Rodrigo já disse para o 905-8004 ou então por e-mail que é santomé arroba movong .pt caso não consigam nem pelo número nem pela Reina nem pelo e-mail tenham o Facebook onde as pessoas podem solicitar alguma coisa ali temos o Facebook a nossa página chama-se movong também movong através dali podem ter outras informações recorrer a inscrições exatamente muito bem esperemos que turisticamente consigam ter aqui oportunidade de visitar ótimas praias já estão cá três meses como bem disseram já visitaram algumas? já visitámos sim senhor algumas temos estado a preparar as formações então ultimamente não temos muito conseguido ir à praia mas setonda tamarindos visitámos também o norte da ilha estamos a planear ir ao sul gostaríamos de ir ao príncipe então está a ser a nível pessoal também uma experiência enriquecedora então a gostar de são-te bem? a gostar muito não só das paisagens mas também de todas as pessoas da maneira como somos acolhidos e da alegria inata que se vê nas pessoas quando passamos por elas na rua está a ser uma experiência bastante positiva gastronomicamente falando qual é o prato que mais vos encantou e especial a cada um? eu diria que o peixe desta ilha é algo que vai para sempre estar no meu coração e de que eu vou ter muitas saudades e acho que pequenos restaurantes onde se come por 50 dobras 80 dobras mas é um peixe e um arroz feito com amor e cheio de sabor continuam a ser a minha eleição exatamente eu partilho da mesma opinião e também gosto bastante do povo que aqui em São Tomé também tem um sabor especial nota-se claramente que com muito pouco consegue confeccionar algum prato e com muito pouco também se consegue enfim comer e degustar de algum prato fizeram aqui referência 50 ou 80 dobras quanto é que isto tem em euros? 2 euros 3 euros consegue-se comer com 2 euros em algum restaurante português por exemplo? alguns poucos talvez 4 ou 6 euros mais por aí e nunca tão bem como em São Tomé exatamente é uma é uma observação porque eu também já lá estava já estava em Portugal e sei muito e aqui em São Tomé disseram isto deixaram isto muito patente é que se consegue com muito pouco exatamente e que quem consegue com muito pouco consegue ainda muito mais quando se tem um pouquinho mais para fazer alavancar os seus próprios negócios há bocado estava a perguntar sobre se o empreendedorismo era técnico ou amador eu acho que falta uma estrutura de empreendedorismo que ainda se está a construir ou um tecido de empreendedores mas o que eu acho é que empreendedores amadores têm capacidades que se calhar em Portugal não se encontram tão facilmente nomeadamente a criatividade a inovação a capacidade de resolver problemas e fazer de outra maneira porque a antiga não estava a funcionar correto há que se inovar também por aí muito bem os amigos os senhores que têm o mesmo nome são o mundo apelido estamos a falar com os dois Rodrigues o Machado e o Lorga o Lorga ali o Lorga aqui muito bem obrigado por terem vindo obrigado e espero que consigam ter mais inscritos e que consigam no vosso timing de missão cumprir e não deixem por favor nos momentos de foga ou de férias visitarem mais algumas nossas praias lá para a zona sul em especial temos ótimas praias ali é São Tomé e Príncipe é São Tomé e Príncipe obrigado e espero que voltem mais vezes cá ao programa muito obrigado e em nome de toda a equipa que para si trabalhou no dia de hoje nós agradecemos e vamos fechar o programa de hoje foi um prazer voltaremos a nos ver nas próximas oportunidades até lá fiquem do lado da realização de São Tomé e em especial acompanhem amanhã na TVS e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti